Estamos de volta! E hoje é dia do quadro O Comediante do Mês! Esse quadro foi criado para dar espaço para os artistas que não têm espaço na televisão. Eles têm a internet, que é muito forte, enfim, mas a ideia é essa. E o que é bom? A gente ainda paga por isso. Olha que legal! Você não ganha nada, você não ganha nada. Seus projetos... Olha, você é o cara que, quando chega na festa, todo mundo faz... Eita, vem para cá, conta aquela, vai! Ele é bom de piada, não é coisa do contrário do Coringa. Olha, vem cá, você é bom de piada, conta aquela, vai, conta aquela, aquela, rapaz! Enfim, então, você é o cara que anima as festas, você tem um personagem, então entra em contato, coloca o telefone do PV aqui, coloca o zap do PV, coloca o zap, você entra em contato com o zap do PV, ele vai te explicar como faz para participar, a inscrição é muito fácil, você não paga nada para participar, muito pelo contrário, o primeiro lugar leva um prêmio de mil reais! E hoje está bem diferente, tá? O comediante do mês, nós temos um juiz, olha! O jurado, juiz, né? Sei lá, enfim, oi? E veio de longe, ele vai escolher o comediante do mês, é ele quem vai escolher. Olha a responsabilidade, olha a responsabilidade, mas pelo visual, você vai ver logo que é quase um advogado. Olha o engenheiro, é, quando você olha para ele, você diz, é, não, tem os traços, né? Quando você olha, você vê, rapaz, você é um médico cirurgião plástica, não é? Abner, o meu nome dele mesmo? Abner Dantas! Abner Dantas! Tudo bem? Agora você esqueceu meu nome, né? Ontem você estava tomando chimarrão comigo. Oi, Nath, lascar! Oi, sente, fique quieto logo, viu? Eu estou muito confortável aqui, primeira vez que eu estou no papel de julgar e não de ser julgado. Não é não? Para você ver como o mundo é justo. Para você ver. Nada como um dia atrás do outro, uma noite no meio. As coisas são assim. Quem diria que você hoje, né? O jogo virou, né? Não, não, é verdade. Senhoras e senhores, eu vou chamar o primeiro convidado, o primeiro candidato, é Manuel Eufrásio! Pois não, diretor? Você queira, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Eu só quero lembrá-los que o Teu Júnior, ele está defendendo um prêmio de mil reais. Se ele ganhar, ele leva mil reais. Se não, tchau, volta para casa liso, acumula para dois mil. Porra! Com atitude e curiosidade, onde é que está guardado esse prêmio? Quer dizer que esses mil não vai sair nunca no caso, né, doutor? Hein, diretor? Rapaz, deixa ele ser amarrado com o dinheiro da televisão. Ele está segurando. Não, não acumula, não. Só um amaldiçoado. Dois mil, pronto. Então, vamos lá. Olha, você está concorrendo contra o Teu Júnior. O Teu Júnior está arriscando mil reais na jogada. Então, tudo que eu tenho a desejar, você é boa sorte. Lembre-se. Muito obrigado, muito obrigado. Ele é o nosso jurado hoje. É ele que vai... Uma honra, né? É. Meio a meio. Entendeu? Então, você tem três minutos. Coloca o reloginho na tela. Coloca o reloginho. Não, eu não vou ficar perto dele, não. Eu vou ficar ali. O reloginho está na tela. A câmera dele, por favor, do nosso juiz. É a Miner Dantas, né? Coloca a cadeira mais para dentro, meu filho. Ele não entendeu como funciona. Vou, mas vai para lá. Vai para lá, vai para lá. Tem uma peruca de juiz aí para mim. Então, você, com suas feições, você já vai dando sinais se o candidato é bom, se não, se é ruim, enfim, você fica à vontade. Você pode fazer isso. E você não tira o olho dali. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Senhoras e senhores, três minutos para Manuel Eufrágio. Boa sorte. Isso aí, Siqueira. Um prazer estar aqui. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse programa com os jurados, o pessoal aí, muito responsável. Cara, eu... O maior sonho que eu tinha na minha vida era ficar rico. Eu queria muito ficar rico. Eu precisava ficar rico. E eu comecei a fazer comédia. E essa comédia, Siqueira, Júnior, eu pensei que o seguinte, eu ia ganhar dinheiro quando eu começasse a fazer. Mas no meu primeiro show, no dia que eu cheguei para fazer o primeiro show, se aproximou uma senhora de mim e ela começou a me olhar. E ela falou, olha o que o inimigo faz na vida da pessoa. E a amiga dela perguntou, quem é ele? Ela falou, não é o irmão Lázaro? Mas eu não desisti com esse incentivo, eu não desisti. Eu queria ser rico. E aí eu pensei, vou pesquisar sobre lei da atração. A lei da atração, a gente mentaliza e as coisas acontecem. Eu lembro que eu fui dormir um dia, né? Fissurado com aquilo. O celular caiu da mão e eu dormi. E quando eu acordei, Siqueira, tinha uma pacoteira de dinheiro na minha frente. Mas isso não passava de um sonho. E eu fiquei pensando, cara, será que eu acordo e esse dinheiro está comigo e comecei a puxar? Quando eu comecei a puxar, 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 ouvi uma voz falar no fundo. Cuidado, tu vai arrancar! Cuidado! E aí, de repente, quando eu pensei assim, eu olhei para a minha esposa e ela falou assim, tu vai arrancar teu ovo. Eu estava puxando meu ovo, Siqueira. E aí eu não desisti, eu disse, não, eu preciso ficar rico. E aí eu pensei, vou casar bem as minhas filhas. Só reastei isso, casar bem as minhas filhas. E a minha filha mais velha foi a minha esposa que chegou e falou para mim, amor, a nossa filha vai trazer o namorado dela aqui em casa. E eu falei para ela assim, e o que é que você vai fazer? Ela, estou passando em fazer um jantar para ele. Eu falei, você está maluca? Fazer um jantar para ele? Esse cara vem em casa dizer que vai pegar a nossa filha e tu quer fazer um jantar? Faz um café quente para ele. A minha esposa ficou triste, eu percebi que ela ficou triste. Eu falei assim, amor, tudo bem, eu vou receber ele. E quando ela chegou na sala, ela falou, ele está na sala. E aí, quando eu entrei na sala, eu falei para ele, você vem de onde, mano? Ele falou, eu venho do trabalho, doutor. Quando ele me chamou de doutor, doeu na minha alma. E aí, eu falei assim, você trabalha onde? Ele falou, segunda e terça, eu trabalho no hospital 28 de agosto. Na quarta, eu trabalho no hospital João Lúcio. Quinta e o fogo, sexta e sábado, eu trabalho no PAC. Eu falei, que porra que o médico vai fazer no PAC, mano? Ele falou, não sou médico não, doutor, sou vendedor de mingau. É isso, Siqueira. E aí, a minha primeira filha, impressionante. Ela falou, pai, eu estou apaixonado, eu quero casar. Pai, eu falei, minha filha, você é muito nova para casar. Ela falou, não, mas eu estou apaixonado. Eu falei, você é muito nova para estar apaixonada. E aí, ela falou para mim assim, pai, mas ele é trabalhador. Eu falei, não me interessa se ele é trabalhador. Ele tem quantos anos? Ela falou, ele tem 64 anos. Eu falei, minha filha, não caso. Não, pai, mas ele é trabalhador, não me interessa. Ele faz o quê da vida? E aí, ela falou assim, ele é dono de uma concessionária de veículo. Eu falei, caso. Papai, papai não sabe das coisas. Papai está ficando velho, filha. É isso, Siqueira. Muito obrigado pela participação. Manuel Frasio. Manuel Frasio. Muito obrigado. Tempos do ataque. Obrigado, obrigado. Eu já vi trocar filha por camelo, agora por carro é a primeira vez. Próximo candidato. Mas a sua, assim, a primeira impressão que você teve do primeiro candidato? Rapaz, eu estou com pena do Lázaro, mas por se associar a ele do que pelo que aconteceu. Frank Nahari. Tudo bem, Frank? Tudo bem. O que é que você faz na vida, Frank? Eu faço comédia nesse caso. Ah, é? Vive de comédia? Não dá para viver de comédia ainda. Então, mas você passa fome, né? Passo, passo. Olha, hoje temos um convidado especial, que é o Abiné, né? Abiné. 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 Abiné, o Abiné dá no mesmo. É. Abiné. É Abiné. Dantas. Dantas. Abiné Dantas. Ninguém ajuda. Eu tenho outro nome aí que você pode me chamar também. Qual é? Biqueira Júnior. Você não sabe. Frank Nahari. Boa noite, gente. Tudo bom? Sou Frank Nahari. Mas quem quiser pode me chamar de chocoboy, tá? Eu sou do rock, sabe? Sou muito do rock. Siqueira, inclusive, era do rock também, né, Siqueira? Eu vi umas fotos aí, Siqueira, de uma calça apertada, assim, que até a calça do Gustavo Lima sentia inveja, assim, sabe? Cara, eu usava muita calça apertada, assim, sabe? Eu achava muito estiloso. Minha família achava estiloso. Meus amigos achavam estiloso. Só que ele não gostava, era minha irmã, porque a calça era dela, sabe? Cara, eu era muito descolado, assim, mano. Deixei meu cabelo crescer, só usava preto, cuturno, sobretudo no sol de meio-dia. E saía na rua, me achando rockstar, né? Pique Floyd. Aí os pessoal me olhava daquele jeito e gritava. Ei! Tu é fã de calcinha preta, é? Cara, e tipo, eu, no rock, assim, velho, eu, eu tinha, eu, eu era muito feio, muito feio. Eu era bastante feio, assim, sabe? Hoje eu tô no meu auge, assim, do sex appeal. Tô no auge do sex appeal, né? Mas antes, antigamente, era difícil pra mim, né? Porque eu era roqueiro e feio, muito mais magro do que eu sou hoje em dia, né? E eu consegui uma façanha, que era ter uma namorada. E eu fui fazer o quê? Isso que era esfregar na cara da minha família, né? Levei ela pra passar o final de semana comigo. Só que essa menina, ela tinha uns parafusamentos, que ela falava assim pra mim, amor, parece que tu roubou a beleza do mundo todinho só pra ti, né? A minha avó passando na hora, escutou ela falar. Aí ela foi no ouvido dela e falou, minha filha, então manda ele usar, por favor. Né, cara? Eu quero dizer que hoje a minha vida mudou, né? Porque hoje eu tô casado. A minha esposa, quero mandar um beijo pra céu, o amor da minha vida, né? O homem precisa de uma mulher. Pra completar ele, né? Antes de conhecer minha esposa, eu não tinha um real no bolso. Hoje eu tenho muito menos do que antes. Né? E ela realizou um dos maiores sonhos da minha vida, que foi de ser pai. Né? A gente casou. Aí ela já veio com o filho dela. Assim. E tipo, cara, mas hoje eu acertei ela, entendeu? Hoje ela tá grávida e tal. E todo mundo faz aquela pergunta besta, assim, que tipo, ai, é menino ou menino? Aí eu falo, por enquanto, é menino, que ninguém sabe o que é ainda, né? E tem a minha mãe. Eu falei, olha aí, mãe, seu primeiro neto. O que a senhora acha? O que a senhora tem pra dizer do seu primeiro neto? Ela, meu filho, eu só tenho a dizer que eu tenho pena da criança. Né? E falando, minha mãe. Mãe, geralmente, é aquela pessoa que fala, ai, meu filho é tão lindo, meu filho é tão fofo. É a coisa mais linda da face dessa terra. A minha mãe, ela nunca tocou nem no assunto. Eu perguntei uma vez pra ela, mãe, eu sou bonito? Ela coçou a cabeça assim, olhou na minha cara e falou, meu filho, tu é exótico. Eu, oxe, mãe, cara, mas, poxa, a comédia tá me levando num lugar muito bom, cara. Eu tô muito feliz e muito obrigado por terem assistido. Frank Nahari. Frank Nahari. Pode me chamar de chocoboy. Tá bom. Avaliação até o momento? Não, ele tem que parar de usar a roupa da irmã dele, né? Até agora. Já é um bom passo, né? Hoje em dia eu compro minhas roupas mesmo, até porque ela engordou, aí... Entendi, entendi. Desaparece. Deu saudade do irmão Lázaro no meu... É, e agora... E agora, ele que é o campeão em Victor. Ele que já vai pra terceira semana. Já descontados do imposto de renda, FOB, FAB, também do KGB, do FBI, sabe, da Selic, da OTAN, tudo já descontado. Então, é só vantagem. O prêmio, você sabe, é um prêmio milionário, que já mudou a vida de muitas pessoas. O prêmio é de mil reais! E o candidato é ele, Théo Júnior! Théo Júnior! Muito bem-vindo, Théo, tudo bem? Tudo bem, Siqueira? Tá bem a altura pra você? Tá ótimo aqui, tá perfeito, viu? Théo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí por mais uma vez, a gente tá aí, né? Que legal, tô feliz de estar aqui, o Abner aqui, sentado aqui, deu a impressão que a gente tá advogado e cliente aqui, ó. Boa, gostei, gostei. Gostou? Sensacional! Ô, ô, não tá faltando alguém da dupla, não aí? Tá, mas eu vi. Não é menor que o Fabiano, não? Olha, Théo Júnior! Vamos que vamos! Ai, que legal, tá aqui de novo com vocês! Bom, eu sou músico, né? Toco à noite, MPB, e aí tem uma coisa que eu acho, particularmente, é que o músico que toca MPB, ele é o artista mais solitário que existe. Por quê? Porque a galera não tá nem aí pra quem tá tocando violão. Você passa a noite toda aqui... A noite inteira, o cara só lembra de você na hora de pagar a conta e diz... É, eu tenho que correr, pô, eu tenho que correr! É, cinco reais corretos, é doido? Não é fácil, rapaz, é muito difícil. Eu gosto de fazer as coisas com música, né? Eu gosto de conversar, dialogar com música e dar algumas respostas. Por exemplo, atualmente eu tô na academia cuidando do meu shape, né? Eu tenho... É, eu paguei já, já fui lá uma vez, já há uns dois meses já. Aí... E aí a galera fica me pressionando. É, pô, não vai emagrecer não, pô? Aí eu digo, calma, mano. Não, pô, esse bicho tá na academia, não emagrece. Eu digo, vou lá merendar, que a merenda é boa, é fit. E aí eu fiz uma resposta, né? Criando um personagem, uma paródia de uma música do João Gomes, que eu chamo de João Fomes. Que, pra aquela pessoa que vem me perturbar, se eu vou emagrecer ou não, eu digo assim, ó. Quando é que você vai perceber que eu gosto de comer, não quero ser malhado, eu sei. Minha fama não é boa, o povo me chama de gordinho safado, mas eu... Eu quero é mais bolo de chocolate, tô precisando de um franguinho assado, um bifinho arrolê, um bifinho arrolê, de sobremesa, um pavê, de sobremesa, um pavê. Ah, 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 não quero malhar. Ah, 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 não vou malhar. Tem isso, eu gosto de dialogar com música. E agora é um momento muito bom pra dialogar com a música, por quê? Porque tá um período eleitoral. Nesse período, os caras vão visitar você, umas pessoas que você nunca viu na vida. Eles vão na tua casa tomar café contigo, comer seu pão, sua manteiga, e vão embora. Isso aparece daqui a quatro anos, parece o Zé Marido das minhas irmãs. Oh! Só aparece desse jeito. Aí eu fiz uma música também, que chama Candidato Safadão, essa aqui pra eles. Eu bato na tua porta só pra te cumprimentar, com álcool gel na mão pra não me infectar. Eu faço mil promessas só pra ganhar essa eleição. Se for preciso, eu vou na igreja e viro até irmão. Prometo passar as fotos, fazer creche no teu bairro. Eu ouço tu pedir, faço promessa. Eu juro vou fazer o que nunca foi feito, mas eu não vou cumprir. Só quero ser eleito. Tô abraçando todo mundo. 99% um anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é vagabundo, é safadão e vocês votam. Obrigado, gente. Valeu! Theo Júnior, Theo Júnior. A primeira avaliação assim, Abney. Eu gostei, dá pra ver. É difícil fazer comédia com violão. De verdade, principalmente com seu shape, com o violão aí do lado. Do lado não, né? Em órbita. Sério? É bom que... Parece um cavaco com ele, pô. Obrigado, obrigado. Boa sorte, boa sorte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Eu quero queira rapidinho, eu posso participar rapidinho? Não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou participar também. Não tava na sua casa. Não, ei, ei. Não tava lá dormindo lá. Tchau, Theo. Tchau, Theo. Tchau, Theo. Vai, vai. Tchau, Theo. De repente eu posso ir também, né? Bora, vai, vai. Só que obrigado, Abney, pela oportunidade. Obrigado, Theo. De nada, de nada por ter aberto esse espaço no meu programa. De nada. Adorava escola quando criança. Minha mãe me dizia. Aproveita agora. Um dia vai ter que trabalhar pra viver. Eu disse, vou ou não, mãe. Eu vou ser comediante. Eu vou ser comediante. Estamos de volta. E atenção, os três candidatos, por favor, aqui no palco. Os três candidatos. Desculpem, os três candidatos. Olha, só explicando pra você de casa que o Theo, ele já vem a terceira semana, né? E hoje, se ganhar, leva milzão. Milzão, milzão. Vai mudar a sua vida, lógico. Eu só peço que você use com moderação. Não estrague logo. Como uma maioria dos jovens artistas, né? Que usam drogas, né? Se prostituem, vão pra camarotes, né? Open club, open bar. É um absurdo gastar dinheiro com isso. Não é verdade? É um absurdo, Siqueira. Eu tô aqui de exemplo pra mostrar que não vale a pena, né? É verdade. Então, óbvio. Abner, o nosso convidado, ele que é do Fritada. Uhul! Ele participa do Fritada. Hoje viaja o Brasil inteiro com o Fritada, do Diogo Portugal, que vai estar com a gente. Um Deus prazer. Escolha o melhor. Quem é o melhor pra você, dos três? Eu posso só fazer um adento antes? Pode, pode, pode. Não, primeiro eu queria parabenizar a coragem de vocês. A gente sabe que fazer stand-up é difícil e no contexto de um programa é mais ainda. A minha escolha hoje vai ser mais... Parece que eu tô participando do Ídolos da Record. Vai ser mais por questão... É, eu não falo a Record, não, gente. Ah, vai, vai, vai. Ah, do bispo lá. É. Vai ser mais por questão de preparo. Eu acho que eu vejo hoje que... Theo tá mais preparado, eu vejo ele mais desenvolvido. Vocês ainda sinto um pouco de nervosismo em vocês. Então, hoje vai pra Theo, mil reais esse mês. Mais um ano você consegue fazer uma bariátrica, viu? E aí, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Apareçam umas vezes, eu só peço uma coisa pra vocês agora. Desapareçam. É. Cadê o dinheiro do Theo? E aí! Cadê o dinheiro do Theo? Tem não? Ei? Ei, vai enrolar o rapaz? Vai pagar, né? Vai pagar. Mas como? Vai pagar do Theo! Ei, mas como? Ele vai ter que emitir nota ainda. Então, você já vai emitir uma nota. Eu não fui emitir nota, né? Ô, meu filho, me dê uma solução. O que é que eu faço com o Theo? Vai fazer um pix. Vai fazer um pix pra ele. Vai com o McDonald's. Nota. Theo, parabéns. Obrigado. Viu? Dê um abraço no Abney, que escolheu você. Eu sei, mudar sua vida, eu sei, eu sei. Eu sei o que é isso. Oi? Boa sorte. Deus abençoe e emagreça você. Vai comer todo isso hoje mesmo. Obrigado, Abney. Obrigado, viu? Aê! Aê!